Nós estamos aqui no supermercado BH, onde acabou de acontecer um assalto. Três pessoas armadas, três, segundo a informação, ainda adolescentes, jovens, chegaram à armada, anunciaram o assalto e levaram o dinheiro dos caixas. Os funcionários estão muito nervosos, chorando. Nós estamos aqui com a polícia militar, dando um apoio ao início das investigações. A polícia militar vai fazer o rastreamento e tentar capturar esses elementos que praticaram mais um assalto aqui em Pompéu.